do laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na plena TV. São sete horas e cinco minutos em campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Folha no Ar de hoje. Vamos às principais informações de campos e toda a região, já para você começar o seu dia aí, abastecido, bem informado, sabendo de tudo que está acontecendo. É previsão do tempo para hoje, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo parcialmente nublado, aclaro. Neste momento tem sol no centro de campos e tem previsão de chuva para hoje. Quarta-feira, dia dezoito, estou verificando aqui, porque agora, neste momento, tem sol pelo centro da cidade. A máxima para hoje é de vinte e nove, a mínima de vinte e dois, agora faz vinte e cinco graus aqui no centro da cidade e a probabilidade de chuva, conforme aqui a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, está aqui, ó, a precipitação, é, por volta, a precipitação aqui, rapidamente, só para conferir, é justamente no período da tarde, né, com a possibilidade maior de chover no período da tarde, ainda hoje, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves da Bancada, vamos conversar com dois convidados, com Tito Inojosa, que é presidente da ASFLUCAM, e com o Alassi da Silva Santos, que é mestre em biotecnologia vegetal, o Alassi, é, vem para falar sobre o seu projeto voltado à agricultura, que venceu o prêmio em Nova Norte, ele fala sobre os detalhes desse projeto, que está relacionado à análise de solo, e ele detectou essa dificuldade, esse projeto em Nova Norte, nós abordamos muito aqui, foram, é, cinco frentes, né, de, de, de trabalho com essa inovação, justamente, para apresentar solução para o trânsito, para a saúde, para a mobilidade, e, é claro, e a agricultura, né, e o vencedor do prêmio foi o Alassi da Silva Santos, que está aqui conosco, e já já nós vamos conversar com ele sobre esse projeto, e outros assuntos também pertinentes aí ao campo, ele é produtor também, é presidente da Associação de Café e Cultores, lá em Mimoso do Sul, ele mora em Campos, mas é Mimosense, é Capixaba, e está aqui já com a gente para falar, e o Tito Inojosa, que é presidente da ASFLUCAM, fala sobre o sétimo seminário da Cana de Açúcar, onde busca aí uma melhor produtividade, e nessas coincidências da vida, é uma aproximação aqui, do que mais a gente cobra, na verdade, aqui nos microfones, né, Rodrigo, que é essa aproximação dos setores produtivos, sejam eles quais forem, com a academia, produtivo na tecnologia, produtivo na agricultura, produtivo no comércio, produtivo na indústria, não importa, mas o que a gente cobre, o que a gente, baseado nas informações dos especialistas, e que falta muito em Campos, essa aproximação entre os setores e a academia, a academia de Campos, que é uma das mais, eu diria, farturentas aí do Brasil, tem produtos aqui, pesquisas, análise, tem muita coisa bacana, né, e que não é só também a UEMF, você tem uma universidade rural, tem outras frentes como essa, que é a do Wallace, né, que segue independente, né, hoje é doutorando na UEMF, né, então é uma série de pesquisadores que vão encontrar muitas das vezes soluções práticas, inteligentes, para problemas grandes que a gente pode estar passando por eles. Bom, no programa então de hoje, que é oferecido por Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana, Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano laboratório Plínio Bacelar e clínica vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem e com um aplicativo aí agora para você acompanhar todos os resultados de exames e muito mais. Olha, hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro e é dia do jornal Folha da Manhã, nas bancas de toda a região, nas casas também dos assinantes e a gente confere aqui nas manchetes principais, porém antes a gente quer informar aqui e lamentar profundamente o falecimento essa madrugada do vereador Frank Areias de São João da Barra. A coisa foi muito recente, não temos muitos detalhes ainda sobre o falecimento do Frank Areias, mas as primeiras informações dão conta de que ele teria infartado, foi um infarto fulminante e que naturalmente o levou a óbito. Nós estamos externando aqui todas as nossas condolências, sentimentos. Desculpa, Rodrigo, bom dia Rodrigo, bem-vindo. Oi Cláudio, só para informar aí que a Prefeitura de São Jornal da Barra já emitiu uma nota né? Lamentando aí a morte do do Frank e inclusive decretou luto aí oficial de de três dias né? E a gente tá procurando mais detalhes para colocar já já lá na Folha 1. O Frank era novo. Quarenta e sete anos. Quarenta e sete. Casado, pai de dois filhos, duas crianças ainda. Meu Deus, quarenta e sete. É, eu acho que se não me engano ele já tava no seu quarto mandato consequente né? Tinha uma ligação muito forte com a família da Wiley, né? Já esteve com a gente aqui algumas vezes nesse programa e parece que ontem ele já não teria participado da sessão porque por não estar se sentindo bem né? Mas todas essas informações a gente vai estar daqui a pouquinho tá confirmando e todos os detalhes vão tá no Folha 1, mas né? Já temos aí a nota oficial da Prefeitura de São da Barra decretando o luto então. Tá aí os detalhes a gente vai informando ao longo do programa lá no Portal Folha 1 também com o Rodrigo e com toda a equipe do do Jornal Folha da Manhã e do Portal Folha 1. Tá no jornal de hoje, claro, reforçamos aqui nossas condolências ao Frank Areias, eh a a família do Frank Areias, eh amigos, né? Eleitores, enfim, todos que acompanham e sempre puderam acompanhar aí o Franks, tão novo, quarenta e sete anos, lamentamos profundamente. Sete horas e treze minutos, casal é amarrado e amordaçado em assalto à residência no Açú, é a manchete principal da Folha, dois homens armados invadiram a casa e roubaram cinco mil reais, um carro e além de joias e eletrodomésticos. Tá na capa da Folha, Campos oferece oitenta e um mil exames e cirurgias em mutirãozão da saúde, voos para o Rio entre demandas a ministro, é a visita de Vladimir a Brasília, bombardeio a hospital em Gaza e troca de acusações, só pra rapidamente frisar, houve um bombardeio ontem, um ataque, eh um míssil a um hospital em Gaza, no centro da cidade de Gaza, onde segundo o Ramais, segundo informações do Ramais, que é o governo responsável por Gaza, o ministro da saúde informou que ali tinham pelo menos quinhentas pessoas, quinhentas pessoas. E esse ataque ao hospital não só é uma tragédia humana e dizima a vida dessas pessoas, mas sobretudo coloca em um fio muito fino a diplomacia nesse momento na guerra de Israel. Israel ainda alegou que não foi partido de Israel esse míssil e sim da desse grupo armado, a Jirá Islâmica, que por sua vez negou qualquer tipo de ataque e acusou Israel de mentira. A situação não é boa, o presidente dos Estados Unidos já está em Israel, já desembarcou e tem a missão agora de tentar contornar toda essa situação e não confesso a vocês que sinceramente depois desse ataque ao hospital e de tudo que a gente está acompanhando aí nessa guerra, vejo com muita preocupação, com muita dificuldade de haver aí qualquer tipo de cessar fogo e muito menos corredor humanitário, porque o corredor humanitário para Israel ele não é bom porque foge por ali também os terroristas, fogem por ali os integrantes da Jirá, do próprio do Ramaz e aí para a coisa tão complicada que para o lado do Ramaz também não interessa no corredor humanitário porque ele vai perder o escudo humano que ele tem. Olha que situação e essa é tanta coisa para falar sobre isso que não dá tempo a gente só quer registrar e fica então esse registrado e claro né esse repúdio essa revolta de qualquer cidadão mínimo de bom senso de um ataque a um hospital. É guerra, é guerra, mas existe regra, existe regulamento, existem uma série de normas para se promover esses ataques aí, não é desse jeito e o que pode ser promovido uma escalada aí sem precedente é um negócio absurdo. O próprio Irã também já começou a se manifestar que é o Irã é uma força grande e é o patrocinador, é o que mantém aí o Ramaz, então coisa não e também o ainda tem o resbolar. Esses caras falaram isso aí é uma declaração de guerra sem precedente. Então vamos aguardar no decorrer da nossa programação a gente vai acompanhando aí tomara que o Biden e tantos outros possam lá encontrar essa solução hoje. Seguindo aqui no Jornal Folha da Manhã, espetáculo de alerte, alerte, arlete cendra da voz a captur no teatro de bolso. Candidatos em concurso fazem prova no domingo educador social e ainda há onze meses das eleições campos entre paz e guerra. Morre em campos aos oitenta e nove anos Benedito Marques, ex-provedor da Santa Casa e Sérgio Arruda de Moura é o novo membro da ACL na academia campista de letras. Essas são as manchetes do jornal Folha da Manhã. Enquanto a gente posiciona ali nas câmeras aqui o nosso título e nojosa, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo aqui e só rapidamente alguns comentários se possível Rodrigo. Houve uma declaração também aí do Luciano Rio Lu de uma autodeclaração pode-se dizer que a partir de ontem, desde ontem ele agora faz parte da base do governo Vladimir e aqui na Folha inclusive vem trazendo o Juninho recebendo um abraço do Rio Lu e abraçando também o Rio Lu. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, então agora o Vladimir tem quinze, seria isso? A conta é essa? Olha, a conta já fazem como dezesseis, né? Algumas pessoas, porque é ontem a gente além de ter recebido essa confirmação do Rio Lu, a gente sabe que houve uma movimentação também envolvendo o Anso de Matos, que não por acaso mais cedo o Orlando Portugal já tinha dado a entender que que tinha conversado já, né? O republicano está na base do prefeito e o Anso de Matos é da base, né? Então a gente tinha comentado a respeito como ter um um vereador num partido que está na base sendo líder de oposição e ontem depois de ter retirado o nome da sua assinatura por uma determinação do seu partido, o Anso de Matos anunciou também na tribuna da Câmara que não é mais o líder da oposição. Aí eu perguntei a eles, mas o senhor não é mais líder da oposição, mas está em qual grupo? Está na base? Aí ele falou, deu aquela escapulida, disse que está aguardando ainda as coordenadas do seu grupo político, né? Mas o próprio Marquinhos Bacelar, que é o líder do grupo dos Bacelar aqui em Campos, na Câmara, né? Já no seu discurso já fez a conta sem já desconsiderando o Anso de Matos. Aí falou assim, agora nós somos nove na oposição, então se somos nove já não está contando o Anso de Matos, né? Porque, é, então, então Vladimir, eu acho que já tem os dezesseis aí, por mais que Anso de Matos oficialmente não tenha feito como o Rio Lu. Rio Lu foi na tribuna e falou, olha, a partir de agora eu estou na base do prefeito, e aí não foi o que Anso de Matos fez, apesar das pessoas já estarem considerando sim ele nos bastidores, no grupo da base, né? O que não seria nenhuma surpresa diante até do que o Orlando Portugal colocou pra gente ontem aqui nesse programa, né? Então, assim, essa movimentação, claro que todo esse tipo de movimentação acaba gerando um desgaste muito grande na Câmara, e aí as discussões acabam... Você volta os repórteres que cobrem ali os... Meu Deus! Saiu do jornal ontem em dez, quase onze horas da noite. Parece que está passando no triturador, né? Mas, assim, faz parte do jogo político, a gente imaginou que há onze meses da eleição não seria muito diferente isso? Isso. E as cartas estão sendo colocadas, e aí fica uma briga, que você não está cumprindo regimento, e que o regimento não sei o quê, e que regimento não sei o que lá, e aí vai se perdendo tempo com tantas discussões importantes que precisam ter pra cidade, né? E às vezes essas discussões até acontecem, mas elas acabam indo também pra um lado tão de ataque, denuncismo, que a gente nem sabe se de fato os resultados, né? Então, assim, a pacificação tinha, às vezes, os seus desgastes, mas, ao meu ver, ela, nessa questão mais prática pra população, de se colocar em pauta discussões importantes, e essas discussões caminharem, avançarem, e não ficar só no bate-boca, isso estava acontecendo, né? Então, infelizmente, agora, eu acho que a gente vai ver, mais uma vez, aquele circo de horrores que a gente viu em dois mil e vinte e dois, né? Com... e aí a gente não vai relembrar aqui, porque eu acho que nem a população mais merece ter uma representatividade dessa, né? Marcada da forma que foi. É, se deixar, a gente vai ficar comentando aqui, dar um programa inteiro só com isso, eu tenho um monte de, claro, provocação, pergunta pra te fazer, se o pessoal já devolveu lá, o, aqueles cargos, se esse, se esse, esses duas, uma mudança e outra provável faz parte daquela, é, colocação que o, o presidente disse que ele sabia que iam ter outras traições, enfim, não sei se esses dois seriam essas traições consideradas assim pelo Marquinhos. Mas bom, deixa eu trazer o bom dia do Tito e Nojosa, que é o presidente da Asso Flucão, hoje nós já anunciamos, ô Tito, nós temos, além da, de ter a honra e alegria de recebê-lo aqui no programa, nós vamos conversar também com o Wallace, e eu não sei se você ouviu no caminho da rádio, mas o Wallace da Silva Santos é mestre em biotecnologia vegetal e ele tá justamente na sua área, é o homem que manda lá em Mimoso, entendeu? Tem que entrar em Mimoso, tem que tomar benção lá. A família dele produz cana, produz café, ele produz um café, inclusive tem um café com marca lá, e eu já vou até sugerir, você teve agora recentemente numa palestra lá em Barre Sai, falando sobre isso, e foi o ganhador do prêmio Nova Norte em Campos, pra área da agricultura, com uma dificuldade grande que nós temos hoje, que é pra pesquisa de solo, você sabe disso, só tô te apresentando que, em tudo que você falar aí, nós vamos, é, naturalmente aproveitar aqui no próximo bloco. Tito, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo sempre. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvinte da Folha. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, Cláudio, pra gente falar sobre o sétimo encontro do São Necedor de Cana, a Asflucan e a Coagra, a Asflucan organiza com apoio da Coagro e apoio da FEPLAN, apoio da STAB, da Universidade Federal Rural e outras entidades que nos ajudam nesse evento pra gente tentar sempre tentar dar uma evoluída. E dentro desse evento nós estamos trazendo os convidados secretários de agricultura pra abertura do evento, junto com o prefeito Vladimir, estamos trazendo o Vinícius de Oliveira Mesquita, do SISCOP, que é um dos patrocinadores nossos, através da Coagro, o Pedro Lepion, que é presidente da Frente Parlamentar. No prospecto aqui tá Paulo que eu recebi. Paulo Lepion? Pedro Lepion. Pedro Lepion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Você esteve com ele lá? Estive. Tem quinhentos e poucos deputados na Frente Parlamentar hoje, é a maior frente da agricultura. Ah, a Câmara toda? É. Quem é isso? Ele é o presidente da Frente, ele vai falar um pouco do trabalho deles lá. Nós vamos ter o Pado, aqui é da Única, pra falar sobre preço futuro de mercado de açúcar e álcool, no, isso na quarta-feira, começando às dezessete e trinta. Na quinta-feira nós vamos ter a palestra de variedade de cana, da Universidade Josiu Barros, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do sistema Ridesa, de produção de mudas, e o Luiz Cláudio da Ridesa. Depois nós vamos falar sobre uma outra coisa, a variedade é a cana-energia, que é a cana com mais fibra, o José Bresciani que vai fazer uma palestra sobre essa questão da cana, seria o álcool de segunda geração, junto com ele tá vindo um pesquisador da área de biomassa, pra dar uma rodada na região, além da palha da cana, do bagaço, vai olhar esse resíduo dos canais, que a gente faz a limpeza dos canais aí, pra ver se não pode produzir álcool, vai olhar o resíduo do tratamento de esgoto da água do Paraíba, pra ver se isso também não pode produzir o álcool de segunda geração, então é um negócio novo. Como é o projeto da Coágua junto com o porto, do biogás, você já deve ter ouvido falar aí, do biogás, do vinhoto, nós precisamos ter álcool. Pra ter álcool, precisa ter cana. A Paraíso não moeu esse ano por falta de cana, em função da seca do ano passado. Como esse ano tá chovendo bem melhor, tem bastante, já tem bastante produtores voltando a plantar cana, tem outros. Tava previsto a abertura da Paraíso pra esse ano, não vai acontecer mais? Não vai acontecer, porque não tem cana. A Coágua tá encerrando a safra. A safra encerra quando? Dia 30, a Coágua. Canabrava já parou, a Paineiras eu não sei quando para. Canabrava tem outros problemas até extra. Teve, bastante. Todo ano, né? Todo ano eles têm. Mas é Paineiras que é aqui, lá na terra do Wallace, que é aqui no Espírito Santo. Paineiras pega perto de 400 mil toneladas de cana do estado do Rio. Ela morre mais cana do estado do Rio do que do Espírito Santo. É? É. Mas que legal. Rodrigo, fica à vontade aí pra... Não, eu acho que o Tito fala, o seminário já é agora, né? Já vai estar pertinho e ele é aberto a todo mundo, tem que fazer inscrição antes, como é que é isso? Inscrição na hora lá, é aberta a todo o público, tá? Todo o público, tem coffee break, tem na quarta-feira tem almoço, entendeu? Então é aberta a todo o público, tá? Tito, a importância de vocês sempre, né? Esse é o sétimo seminário, né? Aí, acho que a gente fala do estado do Rio de Janeiro, a gente é a referência do estado ainda, né? Mas a gente tem também essa essa ponte que a gente faz com outros estados, né? Como a gente falou aqui do Espírito Santo, mas também como que é, e vocês estão sempre dialogando também com o interior de São Paulo, como que é essa busca por inovação e tecnologia pra que a gente não tenha, pra que a gente possa produzir cada vez mais cana e também aproveitar todas essas oportunidades que estão surgindo, como você citou agora com a questão do Porto do Açú, você percebe que às vezes há ainda por parte do produtor uma certa resistência com esse diálogo com a academia, com essas empresas e às vezes que vem apresentar as suas propostas, você hoje entende que o produtor não tá mais consciente e sabe que se não se atualizar, não buscar práticas inovadas, os resultados não virão. Olha, o maior problema do produtor hoje é a descapitalização, tá? Dificuldade de financiamento, a questão da regularização da terra, é um problema sério em campos, nós temos que precisamos saber, 80% dos nossos produtores são pequenos, você vai trazer as tecnologias são mais difíceis, as áreas de São Paulo são todas grandes, entendeu? Uma das melhores coisas do evento era a colhedeira da Civemasa, que infelizmente não pôde vir, era pra ter vindo no evento São Francisco, não veio, me prometeram, disse que não conseguiram terminar a máquina por falta de insumos, entendeu? E tem outra coisa muito importante, que é a questão do o Alexandre Alonso, é da Embrapa, é o chefe da área de, de, desse hidrogênio derivado do álcool, que é o combustível do futuro, né? Esse cara é muito bom, eu vi a palestra dele no ano passado, no reto lá da Fé Plana, então nós convidamos, ele não vai estar presente, mas vai estar online, vai dar a palestra dele online, porque ele tá tendo um evento na Embrapa, hoje também, como nós mudamos a data, esse evento era pra ter sido há quinze dias atrás, mas na tentativa de trazer a máquina da Civemasa, nós adiamos um pouco o evento, pra tentar, infelizmente não conseguimos trazer a máquina, tá? Então nós estamos vendo, tem outras coisas, o porto é importantíssimo, uma das coisas importantes do porto, que se eu vier uma fábrica de hidrogênio daqui, vai vir através do porto, você pode ter certeza. tem um grupo que me procurou querendo fazer um contrato grande de açúcar pra exportar açúcar pra África. Nós temos dois problemas, com as usinas aqui, pararem de pagar a cana por sacarose, caiu a qualidade da matéria-prima, caiu a qualidade do açúcar. Nós precisamos ter cor, que é a incusa. A incusa nossa nunca foi um, a grande incusa, ou a incusa boa de exportação que a maioria procura, é de quarenta e cinco por cento. A incusa nossa era cento e cinquenta, cento e sessenta. Hoje, com esse problema da matéria-prima, a nossa incusa tá em trezentos, trezentos e pouco. Porque a cor dele é muito escura? É. É. Eles pegam o açúcar brasileiro, leva pra refinar. A maioria das vezes o açúcar leva pra refinar. Eles não compram o açúcar direto refinado aqui. E a cor do açúcar tá em função da quantidade sacarosa da cana. Então, isso é uma coisa importante. Nós estamos trazendo novas variedades, tá? Junto com a Universidade Rural, as Flucã tem um convênio, a Coágua tem um convênio. Nós estávamos muito atrasados em variedades. Não tínhamos variedade. Variedade de cana. Doze anos, variedade de cana. Então, nós estamos trazendo as variedades. A Universidade Rural tinha sempre umas pesquisas ali com... Tem. Ainda tem, né? Tem, mas não tinha convênio com ninguém e no Espírito Santo se desenvolveu mais porque tinha um convênio grande com a crise das usinas aqui. Também. A Universidade Rural, ela trabalha no Espírito Santo também. Ela é quem é responsável pelo norte do Espírito Santo lá, a Paineiro e o norte do Espírito Santo. Vai até o sul da Bahia e pega uma região de Minas aqui, no alto aqui de Minas. Entendeu? Ali perto da... Junto com a Universidade de Viçosa ali, eles têm que a Viçosa também faz parte do Ridesa. Então, essas variedades de cana vão melhorar essa sacarosa, mas nós precisamos que o produtor plante cana. Porque se não tiver cana, nós não vamos ter álcool, nós não vamos ter vinho outro para fazer esse projeto. A previsão desse projeto é começar a rodar em 2024. A Coagro tem um programa, eu acho que isso é interessante a gente falar, que até que ponto ela dá? Não só a muda, o plantio, a assistência e a compra dessa cana e o... Porque o... Plantio ela não dá. Ela pode até plantar, o produtor tem que pagar. Ela pode disponibilizar... Paga mão de obra. Tá. Mão de obra, o caro que são os insumos, adubo, herbicida, esses insumos é que são caros. É calcário para fazer a correção de solo, entendeu? Isso é que a água arruma a muda, arruma o óleo diesel, para os produtores, tem arrumado óleo diesel, tem arrumado muda. Nesse período, está tendo a dificuldade de muda. Entendeu? Eu soube que o... Porque esse programa é assim, é... Vale é a confiança do homem do campo na Coagro e a Coagro confiando no homem do campo. Mas eu soube também que no meio dessa... No fechamento desse... Desse... Desse acordo, às vezes o camarada resolve colocar a cana em outra usina. Aconteceu. A Coagro hoje paga um débito da coplanta de cinco milhões de reais com a prefeitura que foi do Fundecana. Sim. Da época de Rosinha, no governo de Rosinha. A Coagro paga isso hoje e está na justiça com vários produtores, que não pagaram. Botaram a cana em outra usina e não pagaram. Então, isso acontece. A Coagro tem feito um contrato mais amarrado juridicamente. Sim, sim, sim. Com quem quer óleo, com quem quer alguma coisa. Entendeu? Porque hoje só tem a Coagro que faça isso. A Canabrava, até o Neucei, não ajuda em nada, não informa nada, não diz nada. Ninguém sabe nada. A Nova Imaí pela mídia, parece que estão devendo dez milhões. Foi... Saiu aí... Está inclusive na mídia do Brasil todo. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Ficou na mídia do Brasil inteiro. Então, a gente nunca sabe informações de lá e não informam nada, nem para o Ministério da Agricultura, nem para ninguém. Não tem informação. Acho que isso é ruim para a nossa região. Sim. Não aparece nas estatísticas nossas. Entendeu? Não aparece. E ainda parece se evidenciar uma crise que não é que não exista, mas parece que é uma falta de comprometimento que não é a realidade, que não é a nossa realidade. Se a gente tem esse péssimo exemplo, nós temos o ótimo exemplo que é, por exemplo, a Coagro, que é referência em tudo que é lugar, em exemplo de cooperativa, de resultados, de envolvimento, de número de cooperados. Então, assim, e aí às vezes isso, de uma certa forma, atrapalha. Até a aposta, às vezes, de outros investidores, muitas vezes, que quando vê um cenário como esse, acho que é um cenário de incerteza. E que não é, que é uma coisa muito isolada, né? Com certeza. E o... Quando alguém procura alguma coisa, procura a Flucan e Coagro, para tentar desenvolver. Nós estamos nesse projeto mesmo, que eu falei do pessoal do açúcar, eles estão dispostos a financiar o plantio de lavoura, plantio de tudo. O problema é que o mercado nosso de açúcar, do Estado, é mais alto do que o mercado internacional. Pelo Estado do Rio ser um Estado importador, então nós sempre temos um preço de açúcar melhor do que os outros Estados. É a qualidade do açúcar e essa questão do preço. Se você tivesse um açúcar mais claro, você teria um preço melhor no mercado internacional, porque hoje ninguém tem a logística que nós temos, um porto a 40, 50 quilômetros das indústrias. Ninguém tem isso no Brasil. E um dos maiores portos do mundo, né? É assim, e o calado dele, seguramente, já passa até o calado de Santos, que é o mais profundo, né? Então você tem ali a possibilidade de expansão muito grande. Claudio, esse calado foi feito pela Cooperflu, quando o papai era presidente. Cooperflu, que beleza. Quem fez foi a Marinha, isso há 50 anos atrás, o papai tinha um sonho de fazer um porto aqui na região e contratou a Marinha para fazer a batimetria. Foi aonde o pai do Ike, porque ele tinha acesso privilegiado em tudo, passou para o Ike essa batimetria, mas isso foi feito lá atrás pela Cooperflu, que já teve um terminal de álcool no Espírito Santo. A gente exportava álcool neutro para Europa, para Rússia, para um monte de países. Tubarão? Não, tinha um terminal, não me lembro bem onde é que era o terminal, não cheguei a conhecer o terminal de Vitória. Ah, tá. Tinha um terminal com os tanques de álcool lá. Você era criança ainda. Mas já trabalhava na UZIMA. Mas já trabalhava. Ô Tito, você falando nesse cenário assim, de falta de cana e essa coisa de perspectiva de produção, o seminário vem justamente de encontro a isso, buscar uma melhor produtividade com, como você disse também, 80% dos nossos produtores são pequenos produtores. Então, o que que é pequeno, produtor? Você tem um espaço de terra, obviamente, muito pequeno. E aí, o que que você faz? Produção de uma cana comum não vai dar grandes coisas. O cara desanima, tenta outras culturas. Mas produção de uma cana especial, ele aumenta a sua produtividade com o mesmo espaço que ele tinha. É esse o objetivo maior hoje? Com certeza. E tentar trazer tecnologia para esse pequeno. Nós estamos tentando, estamos preparando um trator da Asflucan. Nós vamos botar esse trator para fazer o preparo de solo de graça para os produtores. Estamos tentando ver. A semente já está arrumada com a Coagro. Estamos tentando ver a questão do óleo diesel. O produtor teria que fazer um contrato amarrado com a Coagro. Porque eu vivo das taxas que o produtor paga. A cana brava não paga a taxa, não desconta a taxa, não paga a taxa nenhuma. A Asflucan vive das taxas. Tudo o que a gente faz é em função dessas taxas. As limpezas dos canais. Toda nós passamos de 240 quilômetros de limpeza de canais. Com todas as dificuldades. Então nós temos que dar estrutura. Água é infraestrutura. Estamos tentando através do SIDEMF, vou te passar em primeira mão, junto com o SIDEMF, conseguir bancar esse projeto. Lembra que o comitê TV Kids, que fez um projeto de captação de água. Então nós estamos tentando junto com o SIDEMF arrumar. Captação no Rio Paraíba. No Rio Paraíba, que no canal de Coqueiro, que hoje é um dos mais poluídos da cidade. Em função do volume de esgoto grande, é outra coisa que é um absurdo. Eu vi o falando. O canal de Coqueiro passa aqui pelas sete. Você tem o Alberto Lamego ali. O Alberto Lamego passa e vai embora. Vai sair lá no terminal pesqueiro. No terminal pesqueiro, junta ele, o Cambaíba, junta com o São Bento, que a máquina nossa praticamente deixou o São Bento quase todo limpo, ficou faltando um pedacinho. Então são muitas coisas que precisa ser feita. A questão das pontes que a prefeitura está tentando fazer. Isso é o Mi falou com o Rodrigo aqui, com a gente também, na semana passada, sobre essas pontes. A burocracia que é muito grande. A travanca tudo. A burocracia. Outra coisa séria, Cláudio. Outra coisa muito séria, está saindo outra transposição no Rio Paraíba, para ser a Baixada do Rio de Janeiro. Vai acabar com toda a água de Minas. Nós não vamos ter acesso a água de Minas mais nenhuma. Daqui uns dias nós vamos estar na beira do rio, no rio seco. Esse é outro problema sério, o comitê tem batido nisso. Precisa que os nossos políticos se unam, nossos prefeitos, deputados da região, para tentar reverter isso no Rio. Já tivemos uma outra transposição que não teve jeito, foi feita. E agora estão querendo fazer uma segunda, isso vai prejudicar demais o rio hoje. O rio Paraíba vive em 4,80 metros, 5 metros nesse período. Não há duas águas nenhuma. Por exemplo, para aduzir água no Coqueira é 6,30 metros, 6,40 metros. Nas enchentes grandes, o canal de Coqueira aduzia água 8, 10, 12, 13 vezes, hoje aduz uma, duas, três no máximo. Isso, pelo um lado, diminuiu o risco de enchente, porque os DICs têm muitos DICs com problemas, você vê aquele serviço que foi feito em Bacelos, foi feito um serviço provisório e não se voltou lá para acertar. Nós temos problemas sérios aqui nos Arísios, tá? Sim, sim. Problemas sérios de vandalismo nas comportas, problemas sérios. Onde não tem é no Coqueira, no Cambaíba, o nosso Lucan assumiu, botou gente dia e noite lá, junto com o São Vandabarra, conseguimos botar gente olhando na comporta do São Bento que nós reformamos, mas o Vigário mesmo roubaram tudo, mas umas comportas pequenas na margem esquerda aqui, roubaram tudo. Então é outro problema complicado esse vandalismo, tá aí, tenta fazer. O canal do Vigário ali perto da Abadia? É, esse é aquele primeiro, logo depois da Pesagro ali. Sim, sim, sim. Para você ter uma ideia, já roubaram a captação de água da Pesagro mais três vezes. Roubaram a bomba, roubaram, sim, já roubaram o transformador, roubaram tudo, cara. Impressionante. E não tem como você colocar um Vigia lá no meio do nada, para contar com o Vlá. E aí, Vladimir criou um grupo de trabalho na Prefeitura, da questão exílio, que está sendo trabalhado, para ver de que forma que a Prefeitura chega nos canais, já foi levantado os problemas, está sendo anunciado amanhã, no amanhã, dia vinte, amanhã ou depois, acho que é depois da manhã, quinta-feira, lá no Rio, no Limpa Rio, o governador falando em trinta e poucos milhões para limpeza de canais, nós não sabemos ainda como, como vem. Nós temos que fiscalizar esse serviço, porque toda vez que o Limpa Rio faz o serviço, faz mal feito. E fica vinte e nove milhões para Barra, ali, né, para, para, para... É onde é aquele canal lá, é Copacabana? Tem, no Rio. Rio, na Barra da Tijuca, o complexo de Jacarepaguá, da Lagoa. Aí fica lá, vinte e nove milhões, fica para lá e um milhão solta. Não, viria um pedaço grande, seria para aqui. Ah, tomara. Não, estou dando um exemplo, que de outras vezes foi assim que você já me falou. Mas na Baixada, o maior recurso é colocado na Baixada. A Baixada Fluminense. É um roxo, aquele trecho por ali. Não a nossa Baixada. Não a Baixada da Égua. Então tem, tem coisa, está vindo algumas máquinas através do SIDENF e da Coágua com a gente, num convênio que nós fizemos também. Então nós estamos tentando ver o que que a gente vai se juntando. Olha, eu conheci o escritório central da SIDENF, que é aqui e é presidido pela Fátima, né, agora esse consórcio dos municípios do Norte e Noroeste Fluminense. E é uma estrutura muito grande. Você conhece lá, você sabe. Eu conheço. Estive lá com o Vinícius, tomamos um café lá e ele me apresentou todos os assados. Eu falei, rapaz, eu não sabia, não imaginava que tinha essa dinâmica toda. Falei, Cláudio, tem aqui um grupo preparando um estudo para o SAMU, implantação do SAMU em campos. Tinha uma mesa com pelo menos oito pessoas, seis pessoas. Mas outras salas também lotadas de já, coisa produzindo, entendeu? Fiquei muito feliz quando eu saí de lá, porque você só ouve falar SIDENF. Não, o pessoal está trabalhando. A grande dificuldade de você trabalhar com dinheiro público é a burocracia. É a burocracia. Entendeu? Não, você tem problema com o Ministério Público, se não fizer bem feito. Não, e às vezes aí você vê, eu não entendo muito como é que é, com a minha cabeça não tem... Aí você liga o rádio aí, a televisão, está lá o cara lá, rombo de não sei quantos milhões, então. Eu falei, gente, como é que consegue dar esse rombo? Na hora de você ver aqui uma limpeza de canal, a maior burocracia para você conseguir uma máquina, conseguir um combustível. Como é que consegue essa treta toda? Dá problema, é claro, mas que faz, o desvio faz. Sou fã dessa questão do financiamento, muitas vezes que é mais complicado, e sem dinheiro é difícil realmente. claro que o seminário que a Açúcar vai realizar, é o sétimo, traz essas possibilidades de investimentos para melhorar, a questão da pesquisa, tudo. E como é que o senhor avalia a questão desse projeto semiárido? Parece que já está avançado, o prefeito teve uma conversa, o senhor acha que isso pode mudar um pouco essa realidade em relação à questão de recursos e financiamentos aqui para a nossa cidade? Com certeza, nós vamos estar no outro patamar, isso aí é certo, tá? Tá pra ir a plenária no Senado. Acho que o Vladimir teve ontem com o Rodrigo Pacheco, acho, né, que é o presidente do Senado, se não me engano, pra tratar exatamente sobre isso. Tá pra ir no plenário, nós já estamos pedindo através da FEPLAN e de amizade no Nordeste, voto de alguns senadores, entendeu? Tá pra ir no plenário, a gente tem que tentar juntar todo mundo, porque no passado se tentou isso, e os deputados, os senadores do Rio de Janeiro votaram contra, isso era pra ter acontecido junto com o Espírito Santo, não aconteceu, entendeu? Então, é muito importante o semiárido, tá? É muito importante, e a Prefeitura tá montando um programa pra ajudar nessa regulamentação das terras. O Frederico Paz até falou numa integração da semana passada, nós fizemos junto, que é outra coisa muito importante, regularizar a situação dos... Os agricultores não têm documento. Não, não tem acesso... Ou seja, eles não existem. Ô, Cláudio, foi morrendo as pessoas, e não fizeram os inventários. Ficou, olha, você tá aqui, eu tô ali, o outro tá lá, e ficou desse jeito. A questão dos assentados, com dificuldade de documento, que não tinham sido regularizados, então é uma dificuldade... Dá pra fazer um... Criar uma força tarefa, não? Porque quando falam assim, é fácil... O custo que são muito alto. O custo de quê? De cada inventário... O custo cartorário de tudo. Custo... Você tem que pagar em cartório, fazer divisões, fazer escritura, fazer tudo pra acertar. Isso não é barato. Acessoria jurídica pra fazer isso. O... 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 Pois é, o secretário vai tá aí na sexta... Na... No dia 25. Tá convidado. Tá convidado. Secretário de Estado. Secretário de Estado tá convidado. Vamos lá. E o Felipe, que é o subsecretário, que é ligado a Campos. Felipe Brasil, que é o subsecretário, estudou aqui no Colégio Agrícola. Ah, tá. Formou junto com o Frederico Veiga. Não, não. Frederico Veiga. Na Rural. Que vai fazer palestra também. Vai. Vai falar sobre a questão do subsolar. É isso. Agora, é... Então, a minha ideia, eu penso... Não é fácil, né? Ter ideia é uma coisa. Realizar é outra completamente diferente, né? Mas vamos lá. Numa oportunidade dessa, você não tem como pegar esses camaradas pelo braço, juntar o prefeito e falar que gente, vamos regularizar essas terras aqui. Manda apoio financeiro pra gente conseguir fazer isso. Hoje nós temos o presidente da Assembleia, rapaz. apoio financeiro, não. A situação do Estado não é muito crítica, né? Assim, é. A situação do Estado é muito crítica. Se não houver essa renegociação aí... O senador já esteve com o ministro. O ano que vem é capaz de não ter dinheiro pra pagar professor, pra pagar polícia. Aí o Estado vai virar um calço. Entendeu? Então, a situação financeira do Estado é crítica. Enfim, é difícil. A gente sabe que... Cristino tava com o projeto federal, mas depois, com a saída dele, não sei nem como é que ficou. Cristino, na época, falou comigo que tava com o projeto pra vir alguma coisa de cima pra baixo do governo federal pra tentar regularizar isso. Porque a gente tem contato sempre, não só com o senhor, com o próprio Frederico Paes, com outros secretários aqui da região de agricultura, e é um problema da região, não é problema só de campos, não. O João Wilson do Super Bowl mesmo falou, Claudinho, Claudinho, o produtor tiver documento, eu compro tudo dele, e compra. Agora eu não sei como é que... se isso vai adiante ou não. Eu tô dando só um exemplo. E nós temos dificuldade em campos, cultural, falava até com o Wallace... Até a questão da merenda escolar, pra fornecer pra merenda escolar, não tem documento. Também tem isso. A merenda escolar compra bastante coisa. Não dá pra fazer, porque que campos tem uma dificuldade pra ter cooperativa muito grande, né, Tito? Eu não sei se isso é cultural, não sei como é que é essa parte de... O problema é que ele não tem mentalidade cooperativa. Esse que é o problema. Falta mentalidade cooperativa. O cara tá na cooperativa... O que seria mentalidade cooperativa, o pessoal entender? É difícil. Mas o que que seria mentalidade cooperativa, o pessoal entender? Por exemplo, você, se você é da Coagro. Se a outra usina oferecer mais dois reais na sua cana, cê pula pra outra usina. Não quer nem saber se a cooperativa depois vai te dar alguma participação, vai trazer alguma coisa. Se vai crescer, né? Se vai crescer. Os caras recebem todo apoio da Coagro. Assina um papelão de fornecer a cana, se tiver um... Entendeu? Então é essa... É essa mentalidade que precisa voltar a acontecer. Entendi. Precisa ter a união. E esse tipo de assunto é tratado também durante o seminário? Não. Essa parte nós não entramos nisso. Já fizemos de outras vezes e não adiantou muita coisa, não. Então vamos reforçar aí o... Sobre um pouquinho sobre essa questão do seminário. Até pras pessoas que estão nos ouvindo, saber de que forma elas podem participar, a partir de que horas que começa. O senhor já explicou que as inscrições são gratuitas, não é isso? A partir de 17 horas, na Universidade Federal Rural, ali no antigo Plano ao Sul, indo pra Donana, a partir de 5 horas da tarde. Vamos repetir os dias. Donana? Ah, Donana é na quarta-feira a partir das 17 horas e sexta e quinta-feira a partir das 7 horas da manhã. Serão os dois dias, encerra o segundo dia, que é onde é mais a parte técnica. Primeiro dia ficou mais a parte política e o... 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 para falar sobre mercado futuro. Porque sempre atrasa esses eventos, então você tem que correr na hora lá pra poder conseguir cumprir os horários. O ano passado foi um sufoco, o pessoal chegando de avião. Eu fui apanhar o pessoal no aeroporto, levei duas horas pra chegar na na universidade. Choveu no dia, o trânsito parou. Então vamos... é... é como a maioria das pessoas vem de fora. Dessa vez já tem gente que tá vindo pelo Rio alugando carro e uma parte vem de... vem através desse voo. Ainda acabou o voo Campos Rio, que eu acho que isso foi muito ruim pra região. Muito ruim. Vladimir tava em Brasília tentando ajudar pra ver se consegue resolver isso. Então é... são coisas importantes que a região perde. É... e... e... e quando a gente fala em perder, né? A gente ficou muito marcado por conta de ter perdido tantas usinas, tanto, tanto, né? E é o... pelo potencial que a gente tinha, é... e agora quando a gente vê um projeto desse do CMA sendo discutido, é algo que seu pai lutava, que outras pessoas lutavam há tanto tempo, né? E o setor sulcacoleiro tem... o nosso desenvolvimento, né? Passa grande parte pelo setor sulcacoleiro. Esse referencial, não só a nossa região, mas o estado do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro é o que é hoje também diante do que do potencial que a nossa região representou, é... pro setor, que infelizmente foi ao longo dos anos pela falta de investimento, pela falta de diálogo, se desmantelando e hoje, graças a Deus, a gente vê iniciativas como da Coagro, né? E de... né? Que... 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 com trazer essa ascensão que... atrelada ao Porto do Açú, agora, né? Com essa discussão que se cria, né? Da produção de hidrogênio, né? Toda essa questão da energia limpa desenvolve um papel. O que se discute hoje em relação à energia limpa é algo que o setor sulcacoleiro já faz muito tempo em relação ao etanol, né? O etanol e o... a energia do bagaço? Sim. Né? Então, né? Então, acho que essas discussões precisam realmente quando a... Precisa acontecer porque o petróleo tem fim. Sim. O mundo não tá querendo mais o combustível do petróleo. Então, precisa ter... pensar nesse futuro. Eu não acredito nesse carro elétrico com bateria, eu acredito no carro elétrico com hidrogênio, tanto que a... o Raiz e Shell tá botando 60 milhões de reais, 60, 80 milhões de reais nesse projeto da primeira fábrica do hidrogênio, junto com a... a Toyota, e eu não me lembro se tem, não sei se tem mais um outro fabricante de carro, junto com a USP em São Paulo, você viu que o Taciso lá anunciou a primeira... É pesado o investimento. A primeira indústria. Eu acho que é mais do que isso, 60 milhões é investimento da Coágua do... do Porto aqui, junto com o parceiro lá na... na usina de biogás aí do Vinhoto. E o Vinhoto ainda vai deixar um resíduo que é adubo, né? Outra coisa que precisava acontecer que não aconteceu é a questão da fábrica de adubo no Porto aqui. Isso seria importantíssimo pra região. E outra coisa que o governador prometeu a gente e não saiu do papel, que é a questão de de reduzir o ICM nosso de máquinas, equipamento, insumos, que é o mais alto do Brasil. E isso pro estado pesa muito pouco na... em termos financeiro. Porque o volume é pequeno. Mas isso ajudaria muito o agronegócio, não só o agronegócio da cana. Eu acho que nós temos que brigar pelo agronegócio todo da nossa região. Nós tivemos com o Progi, a área levantada na época do Progi, dava duzentos e trinta ou duzentos e quarenta mil hectares de ar é irrigável na nossa região. Que a gente tenha perdido aí trinta, quarenta mil pro crescimento das cidades. Nós temos área pra fazer cana, nós temos área pra fazer fruticultura, pra fazer eucalipto, pra fazer um bocado de coisa. Então isso é que eu... Tem soja também, né? Tem expectativa de... A soja. Não sei se soja anda esse projeto aí, esse... O problema que eu vejo na soja, Cláudio, é a questão do período da soja produzir aqui é de final de ano. Se pega um ano que chove pouco em janeiro, você vai ter que ter irrigação pra fazer uma suplementação de água. Como a questão da cana aqui é também uma suplementação de água, não precisa fazer irrigação. Você precisa botar aí duzentos, trezentos milímetros por ano aí, pra você fazer uma complementação de água. Entendeu? Se fizer irrigação, melhor. Plena, mas eu não sei se... Dependendo dos preços, às vezes não se paga. Sim. Entendeu? Inrigação plena, às vezes, não se paga. Isso com o semiárido pode ajudar muito. Taxa de juros mais barata... Ah, sim. Aí entra... E isso pode vir em indústrias, tá? De outras coisas, como aconteceu no Espírito Santo. Infelizmente, nós não vamos ter acesso à Sudene e ao Banco do Nordeste. Porque se a gente partisse pra isso aí, a ministra Tereza Cristina, quando nós estivemos lá com o Vladimir, com o Frederico Paes, ela falou, não mexa na fatia do Nordeste. Se mexer, vocês não vão conseguir acabar. Que aí é a Sudene e o Banco do Nordeste? Porque a Sudene é usado o recurso do Imposto de Renda. Ah, sim. O recurso dela vem do Imposto de Renda. Entendeu? Então, são bastantes coisas que precisam acontecer. Precisa estar todo mundo unido, brigando pela mesma coisa. O mesmo discurso. Ô, Tito, são 7,55. Pra gente fechar aqui, a conversa é longa, sempre muito grande. Eu tô pesquisando aqui sobre o carro. É um carro elétrico movido a hidrogênio. Só a Toyota investiu 50 milhões. Só tô na dúvida se real ou dólar. 50 milhões em reais. 50 milhões de reais pra desenvolver o carro elétrico a hidrogênio abastecido com etanol brasileiro. Já existe esse carro. Já existe. É o Sedan Mirai. Já existe o carro, mas não tinha a fábrica de hidrogênio. É onde ela tá junto com a Raízes agora montando a fábrica do hidrogênio. E reforçar o convite, então, a todos os produtores, todos os interessados em produzir cana-de-açúcar, em melhorar a sua produção, pra participar deste evento. Começa na semana que vem, dia 25. É na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, às 5 horas da tarde. 5 da tarde, na Universidade Rural. O famoso Plano Alçuca. Isso. E fecha no dia 16 com todas essas autoridades. E pra quem não quer acompanhar a palestra, não quer pelo menos a abertura, a parte política na quarta-feira, é indicada na quinta, a parte mais técnica. E na quarta... A parte tecnológica, vamos dizer assim. Sim. Vai ter a demonstração de drone, mais uma vez, que é outro troço que a gente já está usando. O drone pra fazer... O setor já tá usando. Pra fazer a aplicação de herbicida, aplicação de veneno pra cigarrinha. Que é uma coisa que a gente não tinha essa praga aqui. Com a passar a colheita da cana crua, a cigarrinha veio com força. São Paulo já tinha esse problema. Então a Coágua tem sofrido com isso. Cigarrinha seria filho da cigarra? Não. O que que ela tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Se você olhar um bicho pequenininho, vermelhinho, parecido com um percevejo, mas fino um pouquinho, é a cigarrinha. Você via na luz aí, você vê ela. Ah, tá. Aquilo ali que é a cigarrinha. Ela bota um... Quando ela vai, ela solta um fungo que pega a cana, prejudica a cana. Principalmente com esse volume de palha maior que ficou da cana não queimada, já tinha acontecido em São Paulo. Entendeu? Vem gente pra falar sobre isso também. Essa questão no evento, pra falar essa questão aí da cigarrinha. Tem vários comentários aqui, e um deles é justamente sobre isso. E é sempre importante a gente falar, porque é preciso clarecer, eu acho necessário, mas sobretudo é preciso parar também com a queimada. Uma coisa que eu acho que vale a pena esclarecer é que a usina hoje, ela não emite mais aquelas foliges. Ali tem filtro, filtro... São vários camadas de filtro, tem o filtro umidificado também, então não emite. Tudo que pega fogo, que cai nas costas da cana. É da cana. É incêndio, impasto aí, a fazenda em Buri, que foi do pessoal Cavalho Brito, há 20 dias atrás, queimou a fazenda toda, uma fazenda de quase mil hectares. Queimou tudo praticamente. Uma área alta, e eles não conseguiram apagar o fogo. Então, tudo cai nas costas da cana. E tá se tentando. Tá se tentando. Existe um acordo com o Ministério Público pra ano que vem acabar com a cana? Não, não. Ano que vem não. Ano que vem não? Abaixo de 100 hectares, vai continuar podendo queimar cana. A lei federal é 150. Naquele acordo que houve, abaixo de 100 hectares, vai poder queimar cana. Tem as limitações liberadas da distância da cidade, da rede elétrica, das estradas, de um monte de coisa. Tem limitações, tem lugares que não pode. A maioria não... Já reduziu muito as queimadas. Já foi reduziu muito. A Coagro tá investindo em mais máquinas, mais modernas, já com tecnologia de satélite, porque sem a tecnologia de satélite, pisoteia a cana, mata muita cana. A máquina, praticamente, o operador vai ficar lá dentro só olhando a máquina. Só tomando conta da máquina. O GPS com troço que vai fazer tudo. Então tá se trazendo. Só que isso é caro, são coisas caras. São tecnologias caras que a gente não consegue desenvolver do dia pra noite. Máquina pequena, já trouxe umas três ou quatro que não deu certo. No ano passado, a Asfrucan perdeu... É uma luta que você tem com isso. No ano passado, a Asfrucan perdeu 50 mil reais trazendo uma máquina que pegava as pontas, a olhadura da cana e misturava tudo com a cana. Aí não roda dentro da usina. Então nós temos tentado diversas máquinas. Tem aquele projeto alemão que parou. Sim. Parou. Era o governo do estado que bancava. Não andou. Eles fizeram a segunda máquina. E a máquina está na Alemanha. Não conseguimos trazer a máquina. Então estamos... Mas funciona lá a máquina? Consegue? Eles desenvolveram pra gente. Eles pegaram o protótipo que estava aqui e melhoraram lá. Não conseguem trazer porque é logística? Logística e custo. Imposto alto. Imposto alto. Custo. Não tem jeito. Guilherme, essa pergunta aí que eu falei da queimada é do Renato Carvalho. eu não fiz a pergunta mas ele fala aqui sobre as queimadas que prejudicam tantas pessoas e todo mundo vê isso. Será que ninguém vê o quanto isso é prejudicial? Essa prática? Prejudica a própria plantio de cana. A própria produtividade da cana é menor. Ninguém tem interesse em queimar cana. Ninguém tem interesse. Nós precisamos acabar com isso. Guilherme Hesch está aqui. Tito Inojosa mega especialista. Muito conhecimento e vivência prática no desenvolvimento da região. Conte conosco, Tito. Estamos com boas ações para o agro. Guilherme é da... Do Sebrae. Do Sebrae. Gente boa. Bom, hoje estaremos com o grupo Líder Norte em mais uma agenda de integração de todo o norte fluminense. Faltará você. Não sei se você consegue ir mas de qualquer maneira... Deve estar nos preparativos na correria do evento, né? Correria do evento agora reta final. Não é fácil. Luiz Fernando está aqui também. Luiz Fernando Rocha. Bom dia, Tito. Estou assistindo esse programa. Grande programa. Você é um grande conhecedor do assunto. É Fernando Vigia de Nações Unidas. Está lá. O Guilherme também está aqui. Precisamos, Tito, com urgência a sensibilização para o espírito cooperativista uma vez de uma vez por todos em nossa região. Regiões das mais desenvolvidas e países inclusive de primeiro mundo são amplamente cooperativistas. Sou do país, pô. Sou do país. Aqui eu estava conversando com o Wallace aí que vai conversar com a gente agora. O próprio Espírito Santo. Com certeza. Rapaz, eu conheci o nascimento ali, o crescimento, o surgimento daquela rota do lagarto que o pessoal aqui de Campos conhece muito. Lá tem muito socol. O socol é uma parte do lombo do porco em que é defumado, é curtido, é temperado. E é uma especialidade italiana que eles trouxeram na raiz deles, naturalmente. E faz ir, fica maravilhoso. Agora, daquilo ali, eu vi surgir vários produtores, vários charcoteiros ali na região que é uma área que eu gosto muito e desde aquela época eu vi, aí começou a, por quê? Você tem vários cooperados, vários produtores, mas são pequenos, não consegue cada um ter um forno para fazer, não consegue cada um ter um selo para fazer, o tal do sim, que é complicado, tem que ser. Aí o que que fez? Cooperativou, cooperativou, deslanchou a região toda. Infelizmente, o HASH, aqui nós temos um grande exemplo, é a Coagro, que é uma cooperativa de sucesso. Mas você tem exemplos aqui que foi a Cooper Leite, quem fala assim de longe não sabe o gigantismo que foi. Foi muito grande. Muito gigante. Eu falo isso, o Silvio Souco trabalhou lá na área de distribuição e abastecia a região dos lagos, abastecia uma região imensa. a pena. Ô Tito, está feito aí o convite, então, para todos os produtores, muito obrigado pela sua presença, um bom dia, sucesso, e a gente vai estar lá acompanhando também o evento. Se Deus quiser, obrigado a vocês pelo apoio, que nós sempre tivemos da Folha, e dizer que nós estamos lá, aguardando todos lá, de braços abertos para receber todos lá, estamos tentando fazer de uma forma mais bonita possível, tá bom? e desejar um bom dia a todos os ouvintes. Perfeito. Valeu, Tito. Rodrigo? Agradecer o Tito mais uma vez, que tem algumas pessoas mandando aqui também no privado, algumas comentando, a Josiqueira, que está acompanhando o programa, falou de toda essa importância que o Setor Sul Cacauleiro tem aqui para a nossa região, e o quanto muitas vezes foi aproveitado até pelos nossos governantes, então ela fala no início da década de 90, as usinas chegavam no mínimo a 10, juntas elas geravam milhares de empregos. 60 mil empregos direto, tá? Ela fala empregos na safra e na entre safra isso reduzia, mas tinha emprego e o povo com característica rural tinha emprego, que é muito difícil às vezes. Tinha emprego, morava no campo, hoje veio tudo para as favelas da periferia e ela fala que o número de pessoas de rua é muito grande o número de pessoas de rua, inclusive, ela lembrando isso aqui, ela fala que antigamente falam do monopólio da cana-de-açúcar, mas antigamente é emprego, e hoje nós estamos refém do petróleo e não temos muitas vezes mão de óculos qualificada para atender esse mercado de petróleo e a gente acaba não explorando outros potenciais que a gente tem, por exemplo, no campo. O turismo rural é um troço muito importante, o CIDEM fica um caminho do açúcar, está começando a desenvolver. Está começando e vem aí caminho de açúcar, aliás, já está com muita força, já está. Muito bom, vem agora o próximo evento, vai ser em Conceição de Macabu, já teve que Saman, já fui a dois, você já foi? Saman não, teve São Fidelis, São Fidelis, Saman e Cardoso. Nossa, teve que ir a Miracema. Miracema, foi São Fidelis, não, Saman foi exposição, perdão. Foi exposição, foi São Fidelis o primeiro, eu tive, depois a Miracema eu não fui, de Cardoso eu fui e o próximo eu não sei, o Nedim falou. Conceição de Macabu. Conceição de Macabu. Agora em novembro. Agora em novembro. Você já vê muito produtor pequeno dentro desses eventos botando os produtos dele. Sim, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Produtores aí de goiabada, de doce, como tem aí. A gente está de parabéns também, a prefeita de São João da Barra, nós fomos com o stand lá, muito bonito a exposição, muito organizada, muito seguro, ela está de parabéns pelo evento que ela fez lá. Bom, muito bom. Muito bom. Tito, grande abraço amigo, saúde, paz, abraço aí a toda a sua equipe lá da Açúcar. E a gente com certeza vai estar noticiando nas páginas da Folha aí, mais detalhes desse evento, divulgando aí no próximo sábado, provavelmente na nossa edição também. Valeu, Rodrigo. Muito bom, então a gente faz uma pausa aqui no Folha no Ar de hoje, voltamos a seguir e nesse bloco agora aí você aproveita para acompanhar aí uma dica muito bacana para você investir o seu dinheiro com mais segurança e com a rentabilidade muito maior, feita pela equipe especializada e de altíssima confiança da Nauta XP Investimento. Minuto Nauta XP As principais informações do mercado diariamente para você